Olá pessoal, Daniel do canal VCT Tecnologia chegando com mais uma videoaula, a segunda do nosso curso de Shotcut. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa aula de hoje nós aprenderemos como criar um vídeo, vamos criar um vídeo curto e simples para não ficar muito longa a explicação e a aula, inserindo imagens e também áudio no nosso vídeo. E nós aprenderemos também como fazer a exportação de maneira correta deste vídeo. Tá bom? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, ativa todas as notificações para não perder as próximas aulas e vem comigo! E vamos iniciar hoje a aula já com o nosso Shotcut aberto e vamos fazer um vídeo hoje. Então um vídeo simples, um vídeo básico, mas já vamos fazer o vídeo e vamos também exportar esse vídeo. Tá bom? Então eu estou aqui com o Shotcut aberto, eu já vou aqui direcionar e dar um nome. Vou colocar aqui a aula 2, Shotcut, só para a gente ficar de fácil compreensão. E vou iniciar, porque eu vou fazer um vídeo aí no formato do YouTube mesmo, tá? 16 por 9. Feito isso, eu tenho aqui algumas imagens que eu já deixei selecionada para adiantar. Eu vou importar lá para dentro do Shotcut. Como eu falei, eu tenho por hábito a arrastar as imagens, porque eu acho muito mais fácil, tá? E aí, como vocês veem, elas já estão todas aqui na minha lista de reprodução. Eu pedi imagens belas aí de praias. E agora eu vou começar a jogar para dentro da minha timeline, tá? Então eu vou simplesmente arrastar para a timeline, tá? Uma por uma, vou colocar uma ao lado da outra. E para eu arrastar, basta eu selecionar aqui, ele vai ficar destacado em vermelho. Eu arrasto com o mouse até o local que eu quero. Perfeito, eu posso aumentar aqui a minha linha do tempo, tá? Aqui eu aumento a linha do tempo, para ficar mais fácil a visualização. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa terceira imagem. Joguei aqui, alinho ela, bem legal aqui. A outra imagem, alinhei. Perfeito, venho aqui na barra e trago aqui para trás, para eu poder visualizar. Alinhei. E pronto. E dessa forma, esse aqui é um botão para eu visualizar toda a linha do tempo, um espaço só, tá? Eu consigo ver aqui a minha linha do tempo com as cinco imagens que eu criei. Para fazer um vídeo rápido aqui, para a gente ver nessa segunda aula. Então, eu vou dar o play para a gente ver como ficou. Legal. Modificou a imagem. Uma outra imagem. Bacana. A próxima. E por fim, a última. Maravilha. Agora, eu já tenho aqui um vídeo, tá? Que eu pré-definir aqui. É um projetinho rápido, só para a gente ter uma ideia e mostrar e apresentar na aula. Só que agora eu vou acrescentar um som e outras informações também, tá? Então, eu vou acrescentar um som. Para que eu acrescente um som, eu preciso criar uma nova linha dentro da minha timeline. Para que ele não se misture e fique junto com a do vídeo. Para criar a linha, eu faço de duas formas. Ou eu venho aqui... Na linha do tempo. Clico com o botão direito. E coloco a opção adicionar faixa de áudio. Porque a gente quer colocar um som, uma música. Ou se eu quiser colocar um outro vídeo, uma outra imagem, eu posso vir acima, né? Eu posso colocar adicionar faixa de vídeo, tá? Como eu quero colocar um som, eu vou adicionar uma faixa de vídeo. Tudo que é áudio vai para baixo. Tudo que é vídeo vai para cima. Tá bom? Então, eu vou pegar aqui uma... Uma música. Vou pegar essa aqui mesmo, só para demonstrar para vocês. O mesmo processo, eu arrasto para dentro da timeline. E eu vou fazer assim, ó. Eu arrasto diretamente lá para a linha que eu criei. Tá. Feito isso, como vocês podem ver. Eu ajusto para ficar bem alinhado com o início do vídeo. E aqui eu tenho uma música junto com o meu vídeo. Ah, como vocês podem ver, o áudio é mais longo do que o vídeo. Bem mais longo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso cortar esse áudio para que ele fique alinhado com o vídeo e não ultrapasse. Porque se eu deixar dessa forma, quando chegar no final das imagens, vai ficar tocando apenas o áudio e a imagem vai sumir. Então, eu preciso alinhar. Para fazer isso, eu venho com a agulha até o final aqui da minha imagem. Posso fazer dessa forma. Ou posso fazer as opções Alt, seta para a esquerda. E ele vai para o último ponto definido da imagem. Tá bom? E agora eu preciso cortar essa parte do áudio que eu não quero aproveitar. Para cortar um áudio ou um vídeo, você precisa selecionar o que você quer cortar. Tá. Deixei selecionado. Ele está destacado aqui em vermelho. E eu vim aqui nesta opção, dividir na Playhead. Tá. Ou eu digito no teclado a letra S. Tem as duas formas. Tá bom? Vou utilizar essa aqui para vocês verem. Ele já fez o corte. Tá. Percebam que já está separado. Eu vou voltar só para que vocês vejam agora da forma com a letra S. Seleciono o áudio na minha timeline. Seleciono o áudio na minha timeline e digito S. Pronto. Ele fez a mesma coisa. Ele dividiu aqui o meu áudio. E dessa forma, o que eu não quero mais, eu seleciono e dou um delete no teclado mesmo. E pronto. Ele já sumiu e já ficou completamente alinhado com o meu vídeo. Tá. E aí, se eu voltar aqui do início e der o Play. Percebam, então, que eu já tenho um vídeo. O nosso vídeo já está criando forma aí, né? Então, é um vídeo com imagens e com áudio. Tá. E eu posso também fazer algumas brincadeiras agora, tá? Eu não vou mostrar tudo o que é possível, porque eu vou deixar para as próximas aulas. Mas eu posso adicionar, por exemplo, uma outra linha a mais aqui, acima. E subir. Essa imagem aqui. Tudo que está acima fica sobreposto ao que está abaixo. Tá. Então, se eu passar a agulha, ele não mais vai mostrar essa imagem. Ele não vai mostrar essa imagem. Da mesma forma, quando chegar aqui, ele vai mostrar a imagem de cima. Tá vendo? E assim ele vai mudando. E dessa forma, você consegue ir moldando o seu vídeo de acordo com o que você precisa, de acordo com a sua necessidade. Tá bom? E agora, a gente vai fazer a exportação. Eu vou dar essa imagem para cá. Para ficar alinhadinho, bonitinho. E agora, eu vou fazer a exportação desse vídeo. Digamos que eu quero somente que esse vídeo tenha essas imagens e esse áudio. Já terminei a minha edição. E agora, eu vou exportar o meu vídeo. Tá bom? Exportei o meu vídeo. Eu clico aqui no botão exportar. Eu quero no formato de YouTube. Então, eu seleciono aqui YouTube. Ele tem outras opções aqui para a gente exportar e a gente vai falar delas em outros vídeos. Então, hoje, a gente vai falar do YouTube. E eu tenho aqui as opções exportar arquivo e redefinir o avançado. Antes de exportar o arquivo, eu costumo vir aqui em avançado. A opção de vídeo, eu não mexo, porque é esse formato mesmo que eu quero. Meu 920x1080. Proporção 16 por 9, que é o formato do YouTube. Quadros por segundo, eu deixo mesmo em 25 milhões. E as demais opções aqui, eu não preciso mexer. Agora, o que eu tenho por hábito mexer? Isso é variável. Tem gente que não faz dessa forma. Eu costumo fazer, porque eu acho que o vídeo fica mais fluido. Eu venho aqui em codificador. Em codificador, eu não mexo nada. Mas em controle de taxa, eu mudo isso para taxa de bits constante. Eu deixo dessa forma. Deixo dessa forma. E aí, sim, eu venho em exportar. Venho em exportar. E eu seleciono aí a pasta que eu quero para deixar o nosso vídeo. Dou o nome do vídeo, porque eu já dei lá no início. Então, ele permanece. Eu posso alterar aqui o nome, se eu quiser. Permaneceu. Basta vir aqui em salvar. E pronto. Ele vai começar a renderizar o nosso vídeo. Isso vai demorar de acordo com o tamanho do seu vídeo. Se for um vídeo curto, ele vai ser mais rápido. Se for um vídeo longo, ele vai ser mais demorado. Tudo bem? Então, essa foi a aula rápida aqui. A segunda aula do nosso curso. Tá bom? Foi mais para mostrar para vocês como preparar um vídeo e como fazer a exportação. Nas próximas aulas, a gente já vai começar a fazer algumas brincadeirinhas a mais, mais detalhadas. Incluir alguns filtros. Algumas outras questões que vão deixar o nosso vídeo bem mais interessante e bem mais bonito. Gostou? Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Deixa aquele like para ajudar a gente. E continuar a gente fazendo esses vídeos para vocês, que eu gosto muito de dividir esse conhecimento com vocês. E deixa seu comentário aqui embaixo, no chat. Se você está gostando, se você tem alguma, principalmente, sugestões do que vocês gostariam de ver a gente fazendo, a gente preparando aqui dentro do Shotcut. Tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um abraço e tchau. Tchau.